A justiça aqui de São Paulo deu liberdade provisória para o faxineiro de 55 anos que jogou uma mulher nos trilhos do metrô. Vocês lembram desse caso? Vamos relembrar. Sebastião José da Silva foi detido, inclusive, por empurrar da plataforma uma jovem de 23 anos no momento, gente, em que o trem chegava. O caso aconteceu numa estação do metrô na zona sul da capital paulista. Na época, Jussara de Souza ficou presa num pequeno vão e conseguiu se salvar. A decisão de liberdade provisória acatou um pedido da Defensoria Pública que alega que a prisão temporária foi renovada muitas vezes, já que o caso aconteceu em 2018. O crime ainda aguarda julgamento. O homem disse que empurrou a moça por ter ouvido vozes. Vozes. Ai, meu Deus. Ó, curar vozes é no pau. É no pau. Eu adoro curar vozes no cacete, no pau mesmo assim, sabe? Na ripa. Tudo esse caso aconteceu no final do ano passado, quando um laudo descartou que ele tinha problemas psicológicos. Nós vamos ficar acompanhando esse caso, mas mais uma vez, palmas para a justiça. Palmas para a justiça, que eu nunca vi um país onde a justiça, que é paga para defender o cidadão de bem e o cidadão trabalhador, ama. Apaixonados. Tem música de amor para a justiça, se tiver, coloca música de amor para a justiça brasileira, em especial aos tribunais desse país, claro, nunca irei generalizar. Mais palmas, aliás, palmas para o tocantins inteiro, né? O tocantins inteiro, porque muitos membros do judiciário, que são pagos com dinheiro, recursos de trabalhadores, como nós, que deveriam nos proteger. Não, eles amam, adoram bandidos. Que país é esse? E aonde vamos parar?